Olá estudantes, sou a professora Jânia. Nossa aula de hoje é sobre a disciplina de tecnologia de tratamento ambiental, certo? Nós vamos então continuar falando um pouquinho sobre as formas de tratamento, tá? De resíduos, né? De uma forma geral. E hoje a gente vai falar sobre, continuando sobre reciclagem, né? Onde a gente vai entrar aqui, efluentes, o tratamento biológico de efluentes, tá? Nas nossas aulas anteriores, nós vimos então sobre uma parte desse conteúdo aqui. E aí nessa continuação aqui, a gente vai continuar falando sobre o tratamento de efluentes, que são esgotos, por exemplo, resíduos de indústrias, tá? É como frigoríficos, tá? Então aqui tem informação na postura de vocês, a partir da página 24, vocês têm então essas informações, certo? Bom, o tratamento biológico de efluentes, de uma forma geral, é um dos tipos de processos adotados para impedir que os exíduos sejam descartados inadequadamente e possa vir a comprometer o meio ambiente, né? Como a gente já viu essa introdução, né? Qual que são os efeitos, né? De um efluente, né? Um esgoto ser descartado de qualquer jeito, por exemplo, nos receptores que são, né? As fontes de água, por exemplo, rios, mares, tá bom? Então esse aqui é um modelo que existe realmente de um tratamento de esgoto, tá? Usando essa tecnologia que é o tratamento biológico, ok? E aí vocês podem acessar nessa página aqui, essa informação, inclusive essas informações são super importantes quando vocês acessam esses sites para vocês como estudantes de técnico de meio ambiente se inteirar desses processos, dessas tecnologias e até mesmo de contatos com empresas, tá? Então essas informações, né? Com relação aos tratamentos biológicos uma parte, né? Eu retirei da apostilha e uma parte, né? Foi com pesquisas, certo? Então aqui o procedimento acontece desse tratamento biológico por meio da degradação da matéria orgânica presente nesse efluente que por sua vez também são digeridas por micro-organismo, tá? Responsável pela primeira etapa da decomposição Então quando a gente fala desse tratamento biológico de efluentes a gente sempre vai lembrar que existe nele bastante micro-organismos que por si só, esses micro-organismos vão fazer a decomposição ali, né? Desse efluente, que pode ser rápida ou não pode ter um auxílio ali, né? Vamos dizer assim, mecanicamente dizendo, tá? Ou pode ser um processo natural, tá? Um processo natural com certeza vai demorar muito mais mas as tecnologias de hoje, elas vêm trazendo bastante opções, tá? Pra que possa ser um tratamento muito mais rápido, muito mais efetivo, certo? Então aqui a gente tem esse tratamento biológico, né? De efluentes, são os tanques onde são onde ocorre essa evolução, né? Do tratamento, tá? De efluentes, certo? Então realizado, ele é realizado em uma infraestrutura que permite a sua eficácia, tá? E quais são os processos aqui, né? Que traz desses processos que tem o que? Algumas vantagens, certo? Então uma dessas vantagens é o aumento da capacidade de tratamento sem que haja uma ampliação do espaço reservado pra realizar o procedimento, tá? Isso deve ao fato do tratamento biológico permitir que as substâncias mais difíceis sejam, então, absorvidas, ok? Bom, então, quando a gente fala, então, da matéria orgânica a gente lembra que tem micro-organismos ali, né? Na maioria deles, então, bactérias, tá? Mas tem outros micro-organismos que podem ser protozoários, né? De vida livre, tá? Pode ser encontrado ali, por exemplo, algas, ok? Além de micro-organismo, né? A gente pode encontrar algas, certo? A matéria orgânica do esgoto é decomposta pela ação das bactérias presentes no próprio fluente transformando-se em substâncias estáveis ou seja, as substâncias orgânicas insolúveis dão origem a substâncias inorgânicas solúveis que elas passam a ser dissolvidas ali naquele meio, tá? Um meio propício pra isso, ok? Havendo, então, oxigênio livre ali naquele processo, né? O oxigênio dissolvido ali são as bactérias aeróbias, certo? que promovem a decomposição. Então, a gente tá falando de bactérias, ok? Que sobrevivem ali, né? Que tem um metabolismo na presença de oxigênio, tá? Na ausência do oxigênio, a decomposição se dá pela ação de bactérias anaeróbias, ok? Então, quando não tem ali, né? Presença de oxigênio vai ter ali as bactérias anaeróbias que elas vão fazer esse processo de decomposição, tá? Então, a gente tem aqui umas imagens, né? A decomposição aeróbica diferencia-se da aeróbica da anaeróbica, certo? Pelo seu tempo de processamento e pelos produtos resultantes, tá? Então, onde vai ter oxigênio vai ser um pouquinho mais rápido, digamos assim, tá? Em condições naturais, a decomposição aeróbica necessita três vezes menos tempo que a anaeróbica, certo? Então, a gente vê aqui, a decomposição anaeróbica ela precisa de três vezes menos tempo então ela é mais rápido, tá? Do que a decomposição anaeróbica, certo? E dela vai resultar gás carbônico, água, nitratos, né? O sulfato, substâncias sintofensivas e úteis da vida vegetal que pode ser utilizada depois, né? Como dizer, vamos dizer assim, né? Como fertilizante, tá? O resultado da decomposição anaeróbica é a geração de gases como sulfídrico, metano, nitrogênio, amoníaco e outros. Muitos dos quais são, né? Mal cheirosos, né? Vai liberar ali um odor ruim, ok? Então, a gente tem da decomposição aeróbica esses componentes aqui e da decomposição aeróbica a gente vai ter esses componentes aqui, certo? Aqui a gente pode depois falar um pouquinho, né? Por exemplo, da utilização de biogases, né? Que podem ser utilizados com a decomposição, né? E o resultado dessas substâncias aqui. Bom, aqui a gente fala, então só pra eu demonstrar pra vocês a presença, né? Sistemas anaeróbicos, ok? É uma... Ocorre com uma digestão aqui anaeróbica, né? Sem a presença do oxigênio ali, tá? É um processo fermentativo sem a presença do oxigênio em que a matéria orgânica é degradada, tá? A compostos mais simples formando basicamente esses gases aqui, ok? Então, no conceito de digestão anaeróbica, tá? A gente descreve dessa forma aqui. A decomposição do esgoto ela é um processo que demanda vários dias, né? Iniciando com uma contagem elevada de DBO que a gente já falou isso na nossa aula passada demanda biológica de oxigênio onde avalia ali a quantidade de oxigênio naquele ambiente, tá? Que vai decrescendo e atingindo o seu valor mínimo ao completar-se a estabilização, tá? Então, um sinal, né? Que vai ter ali menos oxigênio porque já ocorreu essa decomposição e já tem uma estabilidade ali naquele processo. A determinação da DBO é importante para indicar o teor de matéria orgânica biodegradável e definir o grau de poluição que o esgoto pode causar ou quantidade de oxigênio necessária para submeter o esgoto a um tratamento aeróbio, tá? Então, devido, né? Essa medição aqui da demanda biológica de oxigênio é possível, então avaliar essa quantidade de oxigênio presente naquele processo ali de decomposição. Isso aqui é uma imagem que ilustra, então um processo, vamos dizer assim um processo final, né? Desse tratamento do efluente, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido, então essa primeira parte aqui que a gente está falando sobre tratamentos de efluentes, né? Utilizando, então, essa ação biológica aqui, tá? Dos componentes, usando, no caso micro-organismos, tá? Para decompor, então, esses efluentes, certo? Então, espero que vocês tenham aprendido e desejo muitos reais no estúdio de vocês e aguardo vocês nessa próxima aula. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho